China e Rio Grande do Sul irão desenvolver projetos conjuntos de infraestrutura no Estado. O compromisso foi firmado nesta quarta-feira, em Pequim, com a assinatura de protocolo entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística, Badesul, e o Banco de Desenvolvimento da China. A parceria foi firmada durante o seminário latino-americano na COIFER, Feira Internacional de Investimentos da China. Para o governador, a cooperação internacional é o caminho do desenvolvimento dos países em tempos de globalização. Nós, no Estado do Rio Grande do Sul, não se escondemos da globalização. Entende que a globalização é um fato histórico, concreto, e que as regiões têm que ter uma política específica dentro dos marcos da política nacional para se articular com a globalização, entrar nela através de relações de cooperação interdependentes. Esta é a grande chave do desenvolvimento regional, cooperação interdependente com soberania. Os projetos iniciais deverão estar formatados no primeiro trimestre de 2014.